Às vezes você precisa pagar o preço para descobrir o valor. Fale com todos, divirta-se com muitos, confie em poucos e não dependa de ninguém. Ame todo mundo. Alguns você ame ter por perto, outros você ame evitar, outros ame bem longe de você e tem aqueles que você amaria nem ter conhecido. É melhor ser teu inimigo do que fingir ser teu amigo. Não tenha medo do inimigo que te ataca. Tenha medo do amigo falso que te beija e te abraça. E se afaste das pessoas que reagem mal sempre que você conquista alguma coisa. Perceba que o ser humano todo errado só entra na tua vida com uma missão. Servir de exemplo para você nunca ser nem agir como ele. Toda cobra quando quer te morder primeiro rasteja nos teus pés. Quem quer te derrubar primeiro lambe o chão que você pisa para te fazer escorregar. Não se misture com quem você não seria.